E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. A pessoa vai correndo bem ali, depois volta toda despenteada. E ainda brinca com a banda que tá aqui, né? Você que tá do outro lado, mante seu recado, mante sua denúncia. Cadê o nosso Facebook? Tem como a gente dar uma olhadinha no Facebook? Como é que ninguém me viu assim? Cheia, Vena, vem com... Volta aqui, Cheia, Vena. Volta aqui, Cheia. Olha isso aqui, Flávia. Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém corrige. Gente, que horror, meu Deus. Sou toda despenteada. Daqui a pouco a gente vai voltar no Facebook pra saber de você que tá aí do outro lado e você que tá ligado com a gente ao vivo pelas nossas redes sociais. Se você já conversou com seus filhos sobre o desafio de muito mau gosto, o desafio quebra-crânio. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Daqui a pouco também a gente vai vir com a Elane Castro, que está em uma unidade de saúde, pra falar também sobre as últimas ocorrências e acontecimentos nas unidades de saúde. 11 horas e 57 minutos. Olha só, hoje é quarta-feira e é dia do quadro da saúde. Saúde nota 10, põe no ar. Você já ouviu falar de uma doença infectocontagiosa chamada clamídia. É uma doença que é transmitida por meio de relações sexuais e a gente fez uma reportagem especial nesse momento de carnaval e que todo mundo quer sair, brincar, se divertir e nem sempre tá usando o preservativo ou os métodos pra poder se defender de doenças infectocontagiosas e principalmente sair do carnaval com saúde. Vamos acompanhar na reportagem. SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval Mas começar 2020 com uma doença sexualmente transmissível com certeza não é o objetivo de nenhum folião Por isso é importante se prevenir e saber algumas curiosidades sobre certas doenças Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a clamídia Falar sobre o que é a clamídia, sintomas, causas, prevenção e muitas outras curiosidades para você ficar curtindo o carnaval em segurança De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde todos os dias são registrados aproximadamente um milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis curáveis em todo o mundo e uma das mais comuns é a clamídia A clamídia está dentro dos agentes que podem causar infecções sexualmente transmissíveis Então a principal manifestação clínica é o corrimento genital As ISTs são mais comuns em pessoas de 15 a 49 anos de idade As infecções atingem geralmente os órgãos genitais podendo afetar também a garganta e os olhos e causar dor durante o sexo Não só a clamídia causa isso Além disso, a clamídia de maneira geral pode causar também conjuntivite pode causar infecções de garganta pode causar até pneumonia Então é um agente muito frequente e as pessoas precisam dutar medidas de prevenção Então no caso de prática do sexo com preservativo nas gestantes ter um pré-natal fazer o pré-natal acompanhamento com a equipe de saúde É lidar em qualquer idade Desde que começou a vida sexual já está com o HIV Exato Iniciou a vida sexual tem que ser com o preservativo Porque é a única forma de quem tem a vida sexual ativa de se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis E a clamídia está dentro desse contexto Como é que a pessoa percebe que ela está fazendo isso? Então, a pessoa, no caso de uma infecção sexualmente transmissível por clamídia, é o corrimento Então o corrimento, tanto no homem quanto na mulher genital especialmente na uretra é uma coisa que chama a atenção e que deve fazer com que a pessoa procure a unidade de saúde mais próxima Mas nem todo o corrimento é clamídia Então por isso que precisa procurar o serviço de saúde Se a infecção não for tratada a situação pode ser ainda pior chegando a causar infertilidade e facilitando a contaminação por HIV A principal dica para evitar esse tipo de problema e curtir o carnaval com segurança é não esquecer de usar preservativo E agora eu quero pedir que você que está acompanhando o programa da comunidade faça suas perguntas Tire suas dúvidas pelo nosso WhatsApp A gente está conectado com você pelo 993276649 E estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Dr. João Catarino Dutra Jr. que é ginecologista e obstetra e vai falar com a gente sobre essas doenças infectocontagiosas que são comuns aí em época do carnaval em outras épocas do ano mas é impressionante como na época do carnaval o pessoal parece que despiroca fica doido assim não quer saber de nada arrisca a vida e é uma roleta russa um bom dia para o senhor boa tarde aliás boa tarde Dr. João Então é muito interessante você falar de época realmente a gente acaba valorizando ouvindo mais em prevenção falando mais de doença sexualmente nesse período isso provavelmente, na verdade, ocorre pelo aumento da incidência em decorrência das pessoas acabarem diminuindo um pouco a sua prevenção talvez por envolvimento com bebida alcoólica as pessoas perdem um pouco a noção do perigo exatamente e acabam se expondo mais e aí vem o contato com essas infecções que na verdade elas estão aí durante o ano inteiro a prevenção ela deveria ser contínua a propaganda em relação a camisinha a prevenção isso deveria ser o ano inteiro com a mesma intensidade porque essas doenças elas estão presentes e trazem muitas complicações para as pessoas a gente está falando hoje de clamídia é uma doença que sinceramente a gente a gente lê muito e tenta se formar muito mas a Dani que escolheu aí o assunto e fez a produção a Daniele e é uma doença que eu sinceramente não me é muito comum a gente ouve falar de cândida ouve falar até de gonorreia que é uma doença que também é bastante dolorosa mas clamídia é uma doença que eu não tinha escutado muito não é muito corriqueira ela é comum ela é mais comum nessa época de carnaval ela aparece você falou que ela aparece o ano inteiro mas é muito comum aí durante o seu dia a dia por exemplo de consultório é assim ela é muito comum provavelmente não se fala muito porque ela não tem um quadro clínico muito específico como até foi falado a manifestação é um corrimento sendo que dependendo da pessoa por exemplo as mulheres elas são muito mais assintomáticas então ela pode estar com a infecção e não manifestar não manifestar nenhum sintoma nenhum sinal principalmente pela pela própria anatomia feminina o colo do útero que é o local onde essa bactéria se instala ele está ali escondido ela não está visualizando diferente do que ocorre no homem então geralmente essas infecções elas são elas acabam manifestando sinais e sintomas mas no sexo masculino por ele poder visualizar e sentir ali ardência no local e isso acaba fazendo com que a companheira ou a parceira seja chamada para tratar mesmo ela estando assintomática e qual é a diferença por exemplo da clamídia para a candida nas mulheres e da clamídia para a gonorreia nos homens porque tem uns sintomas parecidos sim diferencia um pouco em relação a gonorreia até porque a clamídia e a gonorreia são duas infecções bacterianas sim elas causam uretrites no homem e cervicite na mulher cervicite é a infecção no colo do útero da mulher e uretrite é a infecção na ureta no homem então normalmente a infecção por gonococo pela gonorreia ela manifesta um corrimento purulento amarelado com aspecto de pus já a clamídia há uma secreção mais clarinha parecendo um catarros e um muco então essa é a diferença básica mas muitas vezes existem outras uretrites outras infecções que não são por essas bactérias que podem confundir então é muito difícil a gente olhar o aspecto da secreção e dizer você está com gonorreia ou você está com clamídia é muito difícil qual é o exame que você é feito para diagnosticar existem sim exames que são feitos do local coleta do material do laboratório do laboratório feito coleta da secreção e existem exames também que são feitos pelo sangue exames de sangue isso tem perguntas dos nossos telespectadores nossa equipe de reportagem foi às ruas vamos ouvir a primeira pergunta solta para mim o recém-nascido pode ser infectado? recém-nascido pode ser infectado? é uma das preocupações em relação à saúde pública exatamente a contaminação durante o trajeto durante o canal de parto dessa mulher que está com a clamídia ou com gonorreia de contaminar o olho do bebê e perder a visão e perder a visão por essa razão que é feito não sei se as mães chegaram a observar quando o neném nasce passa o iodo aquela substância é um nitrato de prata é pingado no olhinho do bebê e elas vêm tipo uma máscarazinha nos olhos exatamente para prevenir essa infecção é nitrato de prata não é iodo não porque a gente vê amarelinho aí a outra aqui ignorante muito ignorante não acaba vendo amarelinho achando que é iodo não é é chamado de creder esse tratamento é dentro do olho pinga mesmo uma gotinha em cada olho sempre é um problema tanto nos meninos quanto nas meninas vamos para a próxima pergunta a clamídia é mais comum em homens ou mulheres a pergunta deve ser a clamídia é mais comum em homens ou mulheres em ambos não há uma diferença a gente sabe que as mulheres elas são muito mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis pelo fato de elas receberem pela própria anatomia elas terem mais contato com a secreção com a secreção diferente do homem então as mulheres recebem esperma a secreção peniana e geralmente nesse material há uma quantidade grande de bactérias de vírus então as mulheres são muito mais vulneráveis a gente costuma falar dessa maneira tem mais uma pergunta né deixa eu chamar a próxima pergunta rapidamente queria pedir que você participasse também mandar sua pergunta pelo nosso whatsapp 993276649 produção se tiver alguma pergunta pelo whatsapp vamos dar um jeitinho aqui para a gente poder atender quem está em casa também com dúvidas afinal de contas o ápice do carnaval mesmo é fim de semana agora que vai ter o desfile que vai ter a nossa banda do educandos que vai ter feriado todo mundo vai virar dia e noite vai virar bicho vai virar dia e noite vai virar vampiro vai virar lobisomem vai virar tudo isso e vai voltar não sei se vivo mas vai voltar bem na quarta-feira vive bem espero se arrastando igual um zumbi porque vira um zumbi também né vamos para a próxima pergunta vai o que a pessoa deve fazer se acha que tem a doença então ele deve procurar o serviço de saúde porque tanto a infecção por clamídia como o gonococcus são infecções bacterianas que são curadas né a gente vai usar um antibiótico específico para cada uma delas e o que é importante é geralmente vem uma pessoa né ou o homem ou a mulher buscar o atendimento agora é muito importante para a gente poder quebrar a cadeia de transmissão abordar sempre o casal ou os outros parceiros né dependendo da situação a gente pergunta com quem você teve contato nesses últimos dias e aí a gente tenta administrar essa situação e atender todos esses contatos para a gente poder quebrar a cadeia de transmissão e outra coisa é muito importante que as pessoas procurem o médico porque a infecção bacteriana não resolve o doutor me corrija por favor se eu estiver errado né não resolve esperando não bactéria não morre assim bactéria morre com antibiótico então tem que tomar antibiótico e fazer todo um tratamento né doutor exatamente porque se essa infecção se prolonga aí as complicações acontecem com mais facilidade né se você não tratar imediatamente quais são os outros cuidados que as pessoas precisam ter nesse período de carnaval com a né principalmente as meninas que ficam às vezes muito tempo pulando suando e tudo o que é que o senhor recomenda para as meninas e para o senhor ginecologista mas aí o senhor médico antes de ser ginecologista o senhor formou e tudo né os seis anos na faculdade o que o senhor recomenda para poder manter a saúde das partes lá da genitália né existe uma infecção que não é considerada sexualmente transmissível que é a candidíase né e ela o fungo ela é causada por um fungo e ele gosta exatamente do ambiente quente e úmido Manaus é uma cidade muito quente muito úmida então nesse período às vezes as pessoas saem e passam o dia inteiro com aquela mesma roupa né suada tem pessoas tem mulheres que já tem uma certa sensibilidade à candida e tem várias crises durante o ano tem pessoas que não tem e costumam manifestar nesse período pelo fato de permanecer muito tempo com a mesma roupa com a umidade né às vezes molhada então se cuidar em relação a isso e principalmente usar camisinha nas relações sexuais porque a única maneira de se prevenir as doenças sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo né desde quando se se preocupou mais em relação a isso no início da epidemia da AIDS se fala bastante em usar o preservativo para prevenção das doenças é porque todo mundo só pensa em HIV né HIV é uma doença que vai ficar com a pessoa a vida inteira hoje em dia com a tecnologia com medicamentos a pessoa consegue ter uma sobrevida muito maior do que aquelas pessoas que tem hipertensão às vezes morre da hipertensão do derrame não da hipertensão que hipertensão não mata mas as doenças morrem por causa das doenças que são decorrentes como derrame e tudo e a pessoa com HIV consegue ter uma vida com bastante qualidade mas a gente também está falando de a gente também está falando de crianças de filhos de controle de natalidade de tudo isso então é imprecedível que se use o preservativo hoje mais nada tem que ter algum cuidado com o preservativo pode deixar no bolso tem problema calor tem alguma coisa assim não? tem sim ele tem que ser guardado em local adequado não sofrendo a luz do sol diretamente tem que verificar se ele não está ressecado e a colocação é muito importante a gente ouve muitos casos das pessoas dizerem que a camisinha estourou que a camisinha rompeu elas são muito bem testadas agora quando ela é mal utilizada principalmente durante a colocação elas podem romper então tem que lembrar de retirar o ar porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo então se ele vai colocar a camisinha aí soma o ar mais o volume peniano ela vai acabar estourando então tem que realmente ter esse cuidado não tem nenhuma pergunta que se salve no facebook produção a produção está dizendo que tem pergunta no facebook mas está pesada o assunto é meio complicado de se lidar é um assunto difícil de se lidar vamos tentar a pessoa pode ter algum tipo de contaminação na cavidade bocal por causa do sexo oral sim sexo oral a pessoa tem que ter na garganta alguém pode ter inflamação de garganta por causa do sexo oral pra lá pode sim porque é uma mucosa a mucosa ela sofre lesão muito facilmente um beijo qualquer trauma que ela tiver qualquer ferimento às vezes microscópicos que ela nem está sentindo ela tem que evitar ela tem que ter o cuidado então fez um tratamento odontológico fez algum procedimento que tem algum tipo de lesão alguma perda de substância que possa ser uma porta de entrada pra uma infecção ela tem que se prevenir em dobro doutor João muito obrigada por ter vindo o pior de fazer as perguntas é ouvir o pessoal lá dentro gritando no meu ouvido gente não é fácil só quer ouvir um pouquinho também não né deixa pra lá deixa um conselho por favor o senhor como médico aí pra ninguém aparecer depois do carnaval lá no seu consultório cheio de doença porque médico gente ele quer ganhar dinheiro mas não quer que alguma doença não né é melhor prevenir do que remediar né doutor João exatamente é um dos papéis nossos é exatamente a prevenção e é muito importante falar que a prevenção em relação às doenças sexualmente transmissíveis como de todas as outras doenças é muito importante porque as pessoas hoje acabam é diminuindo ou subvalorizando o problema que são essas doenças pelo fato como você mesmo falou das muitas terem tratamento um controle na verdade é um controle melhor da doença mas as complicações existem né então a gente quer evitar essas complicações no caso das infecções bacterianas monocócica ou clamídia as mulheres elas podem ter infertilidade né porque vai causar um processo inflamatório na pelve e levar a uma infertilidade muitas vezes até obstrução das trompas e ocasionar uma gravidez nas trompas então é uma situação de emergência o paciente chega no hospital com sangramento dentro da gravidade pélvica a gente vai ver que foi uma gravidez tubária qual a causa? infecção pélvica provavelmente por uma doença sexualmente transmissível então pensar que apesar de muitas terem tratamento a prevenção é muito importante para evitar essas complicações e principalmente tem vida depois do carnaval gente ninguém tem que se acabar por causa do carnaval são só alguns dias do ano vamos viver a vida inteira feliz tranquilo ninguém vai ter que se matar no carnaval não virar zumbi essas coisas todas obrigada doutor João tá bom? muito obrigada por ter vindo hoje aqui tá? só passe lá no suíço tem um pessoal querendo fazer umas perguntas para o senhor pode deixar procure o Gesiel Gesiel tem um episódio complicado ano passado deixa pra lá vamos lá Elane Castro continua falando mentira Gesiel gritou aqui sai daí nega brincadeira nega esposa brincadeira nega né deixa pra lá Elane vai tá lá na policlínica e vai trazer mais informações de saúde pra gente vai Elane é isso mesmo é isso mesmo Márcia nesse carnaval o pessoal aqui da policlínica Gilberto Mestrinho vai trabalhar bastante isso pra dar andamento na fila do CISREG eu tô aqui com a Maximina Malagueta que é a diretora da unidade Maximina essa é uma novidade né? sim a gente vem trazendo esse movimento porque é uma preocupação do governo trabalhar com essa fila reprimida desses pacientes que estão aguardando na fila e aí a gente resolveu nesse carnaval otimizar a estrutura do estado pra ofertar essas consultas esses exames que estão esperando há mais tempo então a gente vai tá trazendo aí consulta em cirurgia ginecológica nós temos exames de ultrassonografia risco cirúrgico né? e consulta em fonoterapia então também nós teremos o nosso centro de testagem rápida que vai trabalhar com as principais demandas aí de quem quiser fazer teste pra HIV CIFS hepatite virais B e C a gente vai tá com toda a equipe do nosso CTA aqui preparada pra atender a população agora lembrando que é na sexta-feira que começam os atendimentos até a terça isso começa sexta-feira e nós vamos até terça-feira de carnaval até as 18 horas trabalhando aqui pra atender as pessoas ou então você que tá na fila do CISREG a Policlinica Gilberto Mestinho vai tá ligando inclusive pra quem tá na fila então é bom ficar atento você que tá em casa e tá na fila do CISREG pra consulta e exames né? isso na verdade essa ação a gente já começou ontem a gente já tá ligando a semana toda pra todas as pessoas pra estarem comparecendo né? justamente pra respeitar essa questão da fila de regulação então vai a gente vai tá ligando e dizendo o horário e o dia que a pessoa vai ter que tá aqui parabéns pela iniciativa viu? obrigada ou seja você que tá na fila do CISREG não esquece fica atento com o seu telefone fica atento aí no seu telefone de casa no seu celular porque a Policlinica Gilberto Mestinho vai tá fazendo esses atendimentos aí durante o carnaval é um intensivão é uma operação praticamente né? é pra agilizar aí pra você não continuar ficando muito tempo na fila portanto fica atento Márcia pra não dar bobeira e perder né? o seu exame a sua consulta porque serão adiantadas com esse mutirão eu volto com você obrigada Elane Castro muito obrigada pelas informações de saúde que a gente tá trazendo pra você são 12h17 quem vem agora aqui é o Emerson Santos tá pronto Emerson? vai Emerson Minuto Oferta eu estou diretamente da Direcional Márcia e Telespectador ao vivo diretamente aqui do Shopping Suma Uma pra te dar uma dica importante pra você o seu sonho não tem preço isso mesmo principalmente pra você que quer dar o conforto pra toda a sua família eu estou aqui na Direcional cheio de oportunidades pra você realizar o sonho da sua casa própria o sonho de ter o seu canto ter o seu apartamento a Shirley está aqui é a coordenadora de vendas e vai te dar muitas dicas pra você não perder essa oportunidade tudo bom Shirley? tudo jóia maravilha recebê-los mais uma vez aqui o pessoal da SBT oi telespectador então estamos aqui conhecendo o espaço do nosso bairro planejado que é o Jardim Manaus nosso condomínio que é o Parque Vila e Jasmin aqui da Loja do Sumon uma nossa loja a gente tem um decorado um condomínio completo apartamentos de dois quartos tem opção de garden facilidade de pagamento semana passada a gente estava parcelando a entrada em 48 vezes essa semana é campanha especial entrada parcelada em 60 vezes em Emerson maravilha olha só os realizadores de sonhos estão aqui te aguardando nesse final de semana hoje também pra você realizar o teu sonho pra você comprar o seu apartamento você precisa você quer dar o conforto pra sua família meu amigo chegou a oportunidade que nós temos facilidades também sim a gente parcela a entrada a gente parcela registro e TBI a nossa equipe de vendas como vocês podem ver aqui toda preparada credenciada pronta pra fazer o melhor atendimento na aquisição do apartamento e vamos olhar mais um pouquinho a nossa loja nosso decorado mostrar o telespectador isso mesmo vem comigo deixa eu te mostrar eu sempre gosto de conhecer e mostrar pra vocês esse decorado porque eu já me apaixono pelo corredor por aí são os apartamentos senhoras e senhores que tem um corredor gigantesco quase sem fim um corredor só que os produtos da direcional os apartamentos da direcional é aproveitado cada centímetro do apartamento isso é importante sim sim é uma planta muito bem pensada pensada no conforto na praticidade e aí como eu te falei a gente tem apartamentos de dois quartos tem opção de um quarto também tem as opções de garden são dois tipos de apartamento garden um de 13 metros o outro de 15 metros então a gente convida o cliente pra vir aqui conhecer o decorado trazer a documentação fazer análise de crédito e aproveitar essa campanha especial da entrada parcelada em 60 vezes maravilha muito obrigado Chile ótimas vendas pra você nesse carnaval de oportunidades é o bloco das oportunidades aqui da direcional do Sumauma Park Shopping seguinte nós vamos pro intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade não sai daí não que hoje tá especial se não eu te reino viu daqui a pouco a gente volta eu te reino eu te reino eu te reino